O Silvio Tazinho Alvarez que veio desigualmente o programa, vem para o Numanca Aí, está descendendo O boi que aponta, o turismo que atrapalha, vai levar o boi que apassa, vota o Rol шunhal Ele pede a distância e acredita, retira da mão da Inente, boi pesou-se Zero Já vai resistant o palco do leite, vaiывать o mausso hill Deixa o boi passar, deixa o boi passar, deixa o boi passar Bora, Robert, por trás de boi, Robert O 2 que aperta aqui, atrapalha, que aposta falta e aperta o 9, hein, Bruno Mancha, Fainta Silva, 150 Essa é a perta, arranca na mão direita, Fainta Silva, olha o Mui A 2, a 2, a 2, a 2, a 2, perde a bonificação, já tem a parida, deixa o boi passar, não pode mais girar O 3, o boi já parte, trabalha, vai, tá se descendo, deixa o boi passar, se tomar a frente novamente a zero, viu Rega pra correr, tudo certo, e a pista é liberada, vai, boi O 3, o boi já parte, trabalha, vai, tá se descendo, vem Paulo Neto Alô, já pode voltar, posso falar, prepara Dionísio Lima, vai, descendo, tá se alvore Passa a volta, aperta, desce pra faixa, vai, descendo, leva da carga Valeu, boi Tudo certo, e a 3, porque volta pra ser grande, vizinha, tudo certo, e a pista é liberada, vai, descendo, tá se alvore Rega Zeba, cala do boi, passa a volta, aperta, conferir uma volta, Dionísio Lima Vou dar a lua, tô chamando o escritório da lua Asi Alvore já desce, vai pra faixa, vai, desenha o leve da carga Valeu, boi Geral 27 só com 1, primeira rodada